Galera, é o seguinte, o Brenner tá passando muito, muito mal. Ele acordou hoje muito indisposto, ele não tá querendo levantar da cama, ele não tá querendo fazer nada e eu não sei mais o que eu faço, tipo, eu já tentei fazer de tudo e ele simplesmente só quer ficar deitado, velho. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu tô tentando fazer algumas coisas que eu sei que melhora quando a pessoa tá doente. Então eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma água gelada pra ele, porque assim, né, água melhora tudo. E é muito importante ele se hidratar também, né, a gente não sabe o que ele tem, então ele tem que ficar bem hidratado, sabe? Meu bem, amor, eu trouxe uma aguinha pra você. Trouxe uma água. Meu bem, é bem importante você tomar água nesse momento, entendeu? Ai, eu tô achando que você tá um pouco quente. Tá tudo bem? O que você tá sentindo? Tô sentindo um pouco de incômodo na cabeça, no corpo também. Você tá gravando? Tô, tô gravando. Ai, meu bem, melhora logo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar o termômetro. Espera um pouco que eu vou encontrar e já venho medir sua temperatura. O pior é que eu simplesmente não sei onde tá esse termômetro, gente. Eu não sei onde essas coisas vão parar aqui em casa. Hum, deixa eu ver nessa primeira gaveta. Eu acho que aqui é mais coisa de comer. Aqui tem uma bolsinha com algumas coisas. Tá, deixa eu ver. Não tem nenhum termômetro aqui. E eu acho que aqui também não vai ter termômetro. Aqui é saco de bicho, essas coisas. Ai, gente, só me falta essa também, que é sumido o termômetro. Tá, eu preciso lembrar a última vez que eu usei. Deixa eu pensar. Ah, eu acho que a última vez que eu usei o termômetro foi no quarto. Deve estar ali. Ai, meu bem, eu acho que o termômetro pode estar aqui. Ah, achei, achei. Beleza. Ah, meu bem, eu não quero pôr termômetro. Ô, você tá bem grandinho, tá? Pra não querer pôr termômetro. Vamos colocar assim, tá? Vai, coloca aí. Tem que colocar embaixo do braço? Isso. Não, você vai ter que colocar aqui dentro da camiseta. Assim que apitar, você me fala? Eu me falo. Beleza. Eu vou, sei lá, vou preparando alguma coisa pra você comer. Ah, pera aí um pouco. Já sei. Tem uma receita de um chá que é muito bom. Provavelmente você tá resfriado. Eu vou tentar fazer. Olha só, eu vou fazer um chá aqui que minha avó me dava. E eu espero de verdade que funcione. Olha só, agora o chá já tá pronto. E agora a gente tem que levar pro Brenner pra ele tomar. Meu bem, o chá tá pronto. Nossa. É. Isso é muito feio. Amor, é feio, mas é bom, entendeu? É saudável. Tá parecendo... Você colocou terra aqui dentro. Mas é lógico que não é terra. Meu bem, você tem que tomar pra melhorar, velho. Posso tirar isso aqui? Não apitou ainda? Ah, deixa eu ver, inclusive. 39,8. O quê? É muito? É muito alto, meu bem. Tá, vamos fazer o seguinte. Você precisa tirar essa coberta. Tira. Meu bem, não tem problema. Você não pode ficar de coberta. E, sei lá, toma esse chá aí. Era até bom que ele fosse gelado. E a gente vai ter que tomar um banho e fazer alguma coisa. Eu não quero, sério. Eu quero só deitar. Eu não quero tomar chá, eu quero deitar. Amor, toma o chá. Toma pelo menos um pouco. Amor, você tá bem grandinho já. Gente, vocês tomariam um chá desse? Amor, claro que tomaria. Mostra aqui dentro. Olha isso. Olha por cima, mano. Tá dando até uma espuma lá dentro. Tá, meu bem. Se fosse pra ficar melhor, todo mundo tomaria, entendeu? Vai. Não, não dá. Anda, meu bem. Não vou conseguir. Toma. Não vou conseguir, meu bem. Experimenta, nem é ruim. Não vou conseguir. Ai, vou tentar espirrar. Meu bem, você tá fingindo. Ai, meu Deus do céu, sério. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, não vai pôr a coberta. Ai, meu bem. Fica aí sem coberta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pano pra fazer uma compressa de água gelada. Vou colocar na sua testa. Você não vai tirar. E eu vou no supermercado comprar alguma coisa pra você comer, tá bom? Tá bom. Tá. Agora eu preciso encontrar um paninho pra fazer uma compressa de água gelada. Beleza, peguei esses paninhos aqui. E agora eu vou molhar na água. Essa água aqui do filtro, gente, ela é bem frinha, tá? Tá. Não vai ser muito agradável, mas tem que ser feito. Ai, que isso, amor? Não, não tira. A sua febre vai abaixar. O doce tá muito gelado. Tá? Aí quando você sentir que esse negócio já esquentou, você vai lá e vai virar de lado, tá? Nossa, isso tá muito gelado. Amor, você tem que ficar com isso. Estamos combinados que você vai fazer isso? Tá, tá bom. Tá. Eu vou no supermercado comprar alguma coisa que você goste, sei lá. Galera, eu preciso encontrar alguma coisa que o Brenner consiga comer, porque até agora ele não comeu. Se ele não comer, ele vai ficar fraco, hein? E ele precisa ficar bem forte pra ele conseguir ficar melhor, entendeu? Seguinte, cheguei aqui no supermercado já. E a primeira coisa que eu vou pegar são gelatinas, porque gelatina é muito bom pra quando a pessoa tá passando mal, entendeu? O bom é que, assim, o Brenner não tá conseguindo tomar tanta água, sabe? E aí a gelatina, mais da metade dela é só água. Então isso aqui vai ser muito bom pra ele. Olha só, outra coisa que eu vou pegar é uma caixa inteira de bananinha. Isso aqui, gente, é muito, muito gostoso. Ah, olha só que tem vários biscoitos também. Eu acho que eu vou levar um biscoito desse. Ó, eu vou levar também uma uva dessas aqui. E, sei lá, vou pegar algumas goiabas aqui também. Gente, eu acho que eu vou levar ovo também. Porque, assim, eu posso fazer de tarde pra ele comer, né? Galera, é o seguinte, já cheguei em casa e já tô preparando aqui as coisas. Inclusive, acabou de apitar aqui a gelatina. Deixa eu tirar ela daqui. Agora, ó, a gente só mistura a água no pozinho, né? E aí a gente mistura um pouquinho até dissolver. Enquanto a gelatina dissolve ali, porque agora a gente tem que colocar uma outra água só de gelada, quando ela estiver completamente dissolvida, eu vou colocar aqui... Meu Deus do céu, calma no chão! É, eu ia colocar aqui as frutas que eu tinha acabado de lavar. Agora eu vou ter que lavar a goiaba mais uma vez. Beleza, vou colocar a goiaba aqui, as uvas. E tá faltando bastante coisa que eu comprei, né? Vou colocar uma das melhores partes, um pacote inteiro de bananinha, entendeu? O ovo não tem como colocar, né? Tem que ser feito primeiro. Enfim, eu acho que agora o Brenner pode comer isso. E aí na hora do café da tarde ele pode comer gelatina, que ela vai estar pronta. E eu comprei também uns pãezinhos que o Brenner gosta bastante pra comer com requeijão. Mas agora eu acho que eu vou levar só as frutas e a bananinha. Agora vai ser um pouco difícil de carregar isso tudo. Ai, meu Deus! Se essa goiaba cair mais uma vez, é porque não é pra ele comer, entendeu? Ai, tá muito pesado. Arreda um pouco, arreda um pouco, arreda um pouco. Meu bem, ai, tá muito pesado. Ai, meu Deus! O que é isso? A goiaba quase caiu. O que que tá acontecendo? Arreda um pouquinho pro lado. Eu comprei algumas coisas pra você, pensando especialmente em você. Eu vou dormir. Que bom, né? Pelo menos você descansou um pouco. É, mas minha cabeça tá... Não, não tá legal. Ai, deixa eu pôr. Isso aqui é uma goiaba. E são coisas que você gosta. Eu não gosto de bananinha. Você não gosta de bananinha? É aquele docinho feito de banana? Isso. Eu não gosto. Mas eu gosto, não tem problema. É... Você comprou pra você? Não, meu bem, eu comprei pra você. Mas é que você não gosta, eu vou ter que comer. É, sei. Posso que você comprou foi pra você. Ganhou umas uvas. E isso é só o quase lanche da tarde, entendeu? Eu acho que eu tô com mais frio agora. Deixa eu colocar só um pouquinho. Meu bem, não tem como. Só um pouquinho. Me dá. Meu bem, eu já te falei. Eu tô com mais frio agora. Não pode. Eu vou estar com você. Eu vou confiscar essa coberta de você. Amor, eu tô com frio. Fica comendo aí. Galera, se eu deixar essa coberta lá, ele vai usar, entendeu? Não dá deixar aqui na sala, porque aí ele não usa. Amor, você colocou os trevesseiros. Não, mas eu tô com frio. E me dá. Olha aí, suas frutas estão todas caindo na cama. Você tá pegando um tanto de coisa, amor. Não, você tem que entender. Não tem como, entendeu? Isso, tenta comer algumas uvas. Às vezes a goiaba. E mais tarde, eu comprei aquele pãozinho que você gosta pra passar com requeijão. E você pode tomar leite com achocolatado quente. Mas... Ah, outra coisa que você vai ter que fazer. Eu tô achando melhor você tomar um banho, entendeu? Porque o banho ajuda bastante. Ah, não, meu bem. Toma banho agora não. Só se for um banho bem quentinho, então. Não tem como, meu bem. Tem que ser um banho mais frio. Vai comendo aí que eu vou preparar água. Algumas horas depois... Galera, é o seguinte. Não teve jeito. O Brenner teve que ir pro hospital mesmo. Os pais dele acabaram de passar aqui pra buscar ele. Eu ia ir junto, só que não deu tempo. Foi tudo muito rápido, sabe? A febre dele não tava passando. E eu fiquei aqui pra se precisar montar uma malinha com roupa dele pra levar pro hospital. Eu já faço isso. Só que eu já recebi a notícia que ele já tá melhorando. O médico falou que provavelmente foi alguma coisa que ele comeu. Mas que ainda hoje ele vai estar em casa. Então, graças a Deus, a gente pode pelo menos ficar um pouco mais tranquilo. Eu vou então esperar ele voltar pra casa e aí, enfim, eu volto com vocês mais tarde. Bom, rapaziada, já voltei. Consegui chegar em casa antes mesmo de ficar à noite. Ainda tô um pouco indisposto, mas... O médico disse que provavelmente pode ter sido alguma coisa que eu comi. Então ele me medicou lá, me deu tudo que tinha que dar. E já estou melhor, mano. Eu, pra falar a verdade, devia ter procurado um profissional desde o início, tá ligado? Agora eu tô muito melhor. Ele já passou uma medicação pra tomar aqui em casa também. E, mano, sério, eu tenho que agradecer muito a Natália. Meu amor, muito obrigado por ter cuidado de mim, viu? Eu também. Você cuidou muito bem. Você cuidou muito bem de mim. Saiba que eu também cuidarei de você sempre que você precisar. Tá bom. Pode ser? Pode. É isso, gente. Eu nem ia ter gravado um vídeo, né? Mas a Natália gravou tudo, então... É isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho